Existe preconceito, acho que sempre vai existir, a gente vai ter sempre que lutar, em todas as áreas. Mas já melhorou bastante das épocas passadas. Cada vez mais é uma palavra que está muito sendo usada, o empoderamento da mulher. É a gente mostrar que a gente é capaz. Meu nome é Viviane Anderson, tenho 52 anos, sou educadora física, sou coordenadora de projetos sociais e sou atleta. Quando eu comecei, há muitos anos atrás, há 34 anos, esse ano, em 2022, faz 35 anos que eu comecei. Era um pouco difícil, porque era muito preconceito. Ah, vai lavar um tanque de roupa, por que a mulher está correndo? Isso não é coisa para mulher, isso é coisa para homem, esporte é coisa para homem. Nessa questão só de gênero, em todas as áreas existem as desigualdades, as diferenças, a gente tem que estar sempre lutando. Mas nunca deixei isso atrapalhar, e hoje em dia acho que já melhorou muito, melhorou muito. Eu tenho 23 anos que eu trabalho com atletismo, eu como atleta e eu como profissional, como treinadora. E nós temos a Associação Atlética Viviane Anderson, e dentro da associação temos o Ligeirinhos. A gente está há seis anos aqui no bairro Filgueiras, trabalhando com a iniciação ao atletismo e a corrida de rua. Então é um trabalho muito gostoso, é a menina dos olhos. Eu gosto demais desse trabalho. A gente tem essa igualdade aqui, tanto as meninas quanto os meninos chegam, a gente recebe de braços abertos e mostra que, independente de ser homem ou ser mulher, que a gente tem que focar. Quando chega, chega atrasado, eu pergunto o que aconteceu. A gente fala muito da pontualidade, para ser regular, para não faltar o treino. A gente cobra isso dos meninos e das meninas. E eu acho que é isso, é a gente lutar pelos direitos. Então, a gente não sente essa diferença aqui, nos Ligeirinhos, porque a gente passa muito isso para as meninas. A mulher é muito forte. Quem acha que a mulher é fraca, que a mulher é mais sensível, está enganado. As mães aqui, as mães trabalham, as mães cuidam da casa, as mães vêm me ajudar aqui. A maioria são as mulheres. Então, a mulher é um ser muito forte. E quem fala que é diferente, está enganado. Então, ser uma referência para essas crianças, para esses adolescentes, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas é uma coisa que me dá muito prazer, muita alegria também, né? Como eu respiro esporte, como eu vivo esporte, transmitir isso para as crianças é um presente e uma troca muito grande, né? Então, é maravilhoso, né? Poder passar toda a minha experiência para eles, principalmente com muita disciplina, com muita pontualidade, com muito amor, né? A gente tem que gostar do que faz. Quando você gosta do que faz, que é tudo muito mais fácil.